A gente está com um produto inovador que praticamente revolucionou o mercado de automóvel nesse segmento, o segmento médio, e fazendo o possível para atender as expectativas com qualidade, com atendimento, com uma garantia que vai de 5 anos e agora com essa oportunidade da Copa nós estamos com 6 anos de garantia, garantia total, sem limite de quilometragem. A estratégia da agência foi trazer o consumidor do final em contato com o produto. O produto da Hyundai já é um produto de excelência que praticamente se vende sozinho. Além dos produtos, a gente está com um contato que o cliente final pode interagir com o Polaroid, que já sai na hora. E a Prime acredita no produto e quer mostrar isso para as pessoas. Então, uma ação de relacionamento onde a gente envolva a família e coloque os vendedores em contato com as pessoas aqui na praia, é onde a gente espera fazer boas ações de relacionamento. Realmente são carros muito bonitos. Eu nunca fui proprietário de um, mas pretendo mudar de linha. E vou passar na concessionária e fazer um test-drive em crédito. Eu nunca fui proprietário de um, mas pretendo mudar de linha.